Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Tchau, silêncio, vai com Deus! Volta a segunda, sobe o som! Chegando na hora boa, na hora legal, na hora do almoço Hoje cabe até um churrasquinho, né? Na hora gostosa! Chegando o balanço geral pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste A partir de agora você já sabe Compromisso com o Jequitionha, com o Mucuri Com o Vale do Ossi, com o Vale do Rio Doce Aqui na Pioneira Tem informação, entretenimento na pegada do BG Com assinatura da Pioneira TVNESH Vem, 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 ó! Balanço geral com o Nicomedes Felício Põe o Edinho pra falar aí também Com vocês, Nicomedes Felício Eu, ó! Eu vou que vou, que vou, que vou, eu tô legal É isso aí! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo! Não me abandone! Vem comigo! Sexta-feira, 24 de março de 2023 E o BG já é sexta-feira, um dia normal! É um dia normal! E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna Mostrando, senhoras e senhores A região aí da praça chamada 15 de novembro Apelidada de Praça da Valdinelli Sabia, Lamonier? É! É mais conhecida como o nome da pizzaria do que com o nome da praça Fica entre os bairros Nossa Senhora das Graças A minha área, Esperança e Granduquesa Em Governador Valadares Subindo reto ali, vai sair lá na RISP Indo direto, sai lá na BR É! Vai sair lá no Hospital Regional que está em construção Vamos falar dele daqui a pouco Obrigado Valadares! Obrigado Leste! Obrigado Nordeste de Minas pela audiência gigante do BG Tem também imagens instaladas no prédio aqui da emissora Aqui na Vila Rica Mostrando em perspectiva o bairro Vila Bretas Mas olha meu diretor Dá uma... Você deu uma assuntada nesse céu aí Jairão? Olha lá Lamonier Será que está quente lá fora? Nossa Deus! Parece que Valadares ficou toda... Olha lá, está descoberta né? Atenção você que acaba de chegar em Governador Valadares Existem quatro possibilidades de chegar Vindo de Caratinga, vindo de Belo Horizonte, vindo de Talflatone ou vindo de Mantena Por gentileza, encosta à direita Pegue o seu sol Aqui nós somos assim Cada um carrega o seu sol pendurado nas costas Olha que trem quente! Misericórdia! Será que vai chover Jairão? Chover Jairão só se for fogo né Jairão? 35 graus de temperatura Mas receba o nosso calor humano É a gente do leste e do nordeste que tem calor de sobra E também muito bom humor para tocar a vida para frente Umidade relativa do ar varinha entre 42% e 100% Vem comigo que tem informação no aí o balaio está cheio E aí